Não é ciúme, é amor, não desliga por favor Eu ainda sou seu namorador É que penso muito além, mesmo não agindo bem Vou querer sempre estar do seu lado Fala sério amor, você já errou e eu te perdoei Não queira acabar com a relação Pois com você eu sempre me importei E te amei, te amei, te amei Só não sei onde foi que eu errei Mas te amei, te amei, te amei Ainda posso mudar o verbo Se me perdoar outra vez Ainda posso mudar o verbo Ainda posso mudar o verbo Ainda posso mudar o verbo